Estudo e trabalho. Eu quero conversar aqui com você sobre como é possível conciliar o estudo e o trabalho. Teve uma seguidora minha no Instagram que me fez essa pergunta. Como é que eu conciliava? Porque teve um período que eu estudava e trabalhava, porque antes eu fui analista do MP. Eu passei no concurso para analista do MP, eu fiz o que é chamado de concurso escada. Eu fiz um concurso para poder depois fazer outro. O meu concurso precisava de atividade jurídica. Eu precisava ter alguns requisitos antes que eu fiz para o Ministério Público Analista. Depois que eu fiz para analista, eu tenho que trabalhar e estudar. E como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Para a gente conseguir fazer duas ou três coisas com o máximo de qualidade, o máximo de empenho possível, você precisa dizer não para algumas outras coisas. Então, para mim, foi uma época em que eu deixei de lado algumas coisas que eu gostava. Como, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de filmes. Eu adoro filmes. E não dava para assistir todos os filmes que eu queria assistir. Eu elegia só um sábado à noite que eu poderia assistir filme. Então, a primeira coisa na nossa vida é ter foco. E foco é saber dizer não para o que não vai levar para os nossos objetivos. Então, você tem que se fazer uma pergunta. De tudo o que você está fazendo, o que é que vai te levar, o que é que não vai te levar para os seus objetivos. Do que não vai te levar para os seus objetivos, você tem que ir cortando. Teve uma época em que eu trabalhava seis horas, de sete às treze. Teve outra época em que eu trabalhava oito horas por dia, um período da manhã e um período da tarde. E aí eu vou explicar essas duas situações. Quando eu trabalhava seis horas, dava para fazer um curso e dava para estudar no período. Então, eu tinha tarde e a noite. Dava para fazer as duas coisas. Mas já no período de oito horas, já não dava. Eu só tinha pouco tempo para poder estudar para o concurso. Inclusive, meus chefes foram bem legais comigo. Porque quando eu tinha um curso para fazer, me liberava um dia antes. Dava uma folga. Eles me ajudaram muito nesse aspecto. Nem sempre você vai ter essa possibilidade também. São esses dois padrões. Ou seis horas ou oito horas. Quem está na iniciativa privada, provavelmente é oito horas. Vai ter que eleger o que é que é importante para estudar. E ainda vai ter que excluir o que é que não vai te levar nos seus objetivos. Então, por exemplo, como eu disse, eu gostava de tecnologia. Eu gostava de jogos, videogames, essas coisas. Tive que deixar de lado. Isso eu deixei realmente. E foi engraçado porque mesmo depois que eu fui aprovado nos concursos que eu queria, eu nunca mais voltei a jogar videogame do jeito que eu jogava antes. Eu gostava, mas não me levava para onde eu queria. Então, isso foi uma coisa que eu deixei de lado. Outra coisa que eu deixei de lado foi filme. Eu gosto muito de filme. É algo que eu voltei, gosto de assistir muito filme. Mas nessa época eu só assistia um por semana. Eu fui sabendo dizer não para muitas coisas para poder dar o sim para o que me levaria para o objetivo. Que era o meu estudo. E outra coisa importante é o seguinte. Existem momentos que você está fazendo alguma coisa, mas não necessariamente precisa do seu intelecto naquele momento. Como, por exemplo, estou pegando um transporte, estou no carro. Você pode escutar alguma coisa relativa ao seu estudo. Você pode, por exemplo, estudar, dar uma aula grava e você pode escutar isso no carro. Pode escutar isso no transporte, no fone de ouvido. Se você não estiver dirigindo, né? Se você estiver dirigindo, você pode escutar no som do carro. Então, essas são algumas coisas que você pode fazer para otimizar o seu tempo. E a minha preocupação nunca foi com as horas que eu ia estudar. Quantas horas eu ia estudar? Não, nunca era em horas. Era o meu desempenho, a minha qualidade. Eu consegui estudar bem? Do que eu consegui estudar, eu conseguiria ter um desempenho bom nos exercícios que eu ia fazer depois? Era mais ou menos por aí. Então, para você que está estudando e trabalhando, você pode estar trabalhando um período, uma carga de horário maior ou menor. Eu fiz desse jeito, deu certo para mim. E uma carga de horário menor é mais fácil de conciliar as coisas. Se você tem alguma dúvida, falta alguma coisa que eu não falei aqui, que você quer que eu fale mais com mais detalhes, pode deixar um comentário aqui embaixo para a gente conversar mais sobre o assunto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.